Música 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 Chumar pra vocês mais um, não sei se vocês gostaram do Viper lá Mostrar o Mustangão pra vocês É de uma guri em Uma menina de 25 anos A cara do monstro Muito tesão né Tá meio sujo Mas isso deve andar pra caramba A traseira do bicho que bonitão Cara Dá uns 2 metros de largura É muito grande É um monstrão A aerodinâmica dele é espetacular Tamanho do escapamento É de uma guria de 25 anos Não sei se é verdade Mas olha só Um monstro de um carro Tamanho do capuzão Chora boy Lindo lindo né Mustang Nem sei como é que é esse carro Alguém pode me Achar as características técnicas dele É V8 V10 O que que é? É grande É largo pra caralho Que bicho Monstro mesmo Curte ai Quando eu ver um carrão bonito Eu vou filmar pra vocês Olha lá Olha o ursinho dela no painel Tá vendo ali Falei que é de uma menina Bagua né Show de bola Valeu galera Curte ai Dá um like no vídeo Positivo Olha isso ai É um Porsche Uma coroa ali dentro Carrão da hora Olha o barrancão do bicho Vai virar hein Chique bacanizado Não tem Peque anda Pós calheira Chique